Fala pessoal, tudo bem? Resolvi vir aqui para poder esclarecer uma situação bem delicada Eu desde dezembro para cá que venho sofrendo, tomando pancadas da mídia, mídias essas maldosas Tem algumas que são maldosas e infelizmente que vendem a maldade do próximo Entendeu? Não vende a verdade Infelizmente eu venho passando por isso, tinha resolvido ficar calado Não vou me manifestar, vou me preservar, preservar minha família, não faz sentido algum até porque não vale a pena Só que chega um certo momento que você acaba se cansando, cansando de escutar tantas mentiras Tantas maldades, tantas histórias criadas e enfeitadas da forma que as pessoas acham No caso que a mídia acha que tem No caso que a mídia acha que tem O jogador Hulk está morando com a sua noiva na China Ele está na mesma casa que morou com a ex-mulher, a tia da Camila É isso É isso mesmo, o jogador Hulk e a Camila Ângelo, sobrinha da ex-mulher dele, da Irã Eles estão morando na China, no mesmo apartamento que ele morava com a mulher, com a Irã e os três filhos É o maior prédio aí da China e o segundo mar do mundo Mas trocou pelo menos a roupa de cama Então pessoal, eu tinha soltado aí o vídeo e eu vi que ele ficou pela metade, né Cortou, eu queria esclarecer aqui algumas situações Vou aproveitar agora para tentar fazer direto aqui Entendeu? Deixar as coisas bem claras Trabalhar em cima da verdade Porque infelizmente as pessoas vivem com a desgraça dos outros E fica soltando essas mídias maldosas aí Eu vou dar continuidade disso aqui Eu vou comentar em cima desse último post que eu fiz aí Nesse programa de televisão Onde essa tal da Fabiola, acho que é isso Vem soltar de que eu estou morando no mesmo apartamento que eu morava com a minha ex Ô Fabiola, pelo amor de Deus, acho que você deveria procurar saber Procurar se informar melhor Primeiro Então dona Fabiola, você deveria se informar melhor Antes de soltar qualquer nota maldosa como você sempre fez comigo desde dezembro Desde dezembro que você vem soltando notas que não são verdades Para o seu conhecimento, corrigindo aqui Realmente, Shanghai e tal é a segunda maior torre do mundo Mas ela é comercial e não residencial É uma torre comercial e uma parte turística Quando turistas vão lá, tiram foto e conhecem Então se é comercial, como que eu posso morar lá? Ou seja, poxa Se vai soltar uma nota, solta em cima da verdade Aí dona Fabiola, você fala que eu estou morando no mesmo apartamento Você fala de porta-retrato, você fala de imobília Você fala de roupa de cama Poxa, então você está bem familiarizada, né? Melhor dizendo Então acho que Antes da gente abrir a boca Principalmente para falar mal das outras pessoas A gente tem que procurar saber o que está falando Entendeu? Então Poxa, passa a notícia Mas passa a notícia verdadeira, por favor Entendeu? Não vai por esse lado Chega de maldade, meu Entendeu? Eu estou cansado Eu estou cansado Eu não ia me pronunciar como eu falei Só que a gente cansa de escutar tanta maldade Tantas mentiras, entendeu? Entendeu?